Uma mulher conhecida por ser uma espécie de conselheira do PCC foi condenada a mais de 70 anos de prisão. Ela, entre eles, era conhecida como a Irmã Corintiana e teria participado de quatro mortes relacionadas ao chamado Tribunal do Crime. O Ministério Público do Estado descobriu que ela ajudava os integrantes da facção criminosa a decidir a punição para acusados de crimes sexuais. Luiz Felipe Lourenço, de 28 anos, teria sido assassinado por abusar do próprio filho. A ex-mulher dele, mãe da criança, Jeane Jorge da Silva, segundo o Ministério Público, teria pedido ajuda de integrantes da facção criminosa PCC para se vingar do ex-marido. Ela foi condenada a 15 anos de prisão por participação na morte de Luiz Felipe. Jeane nega a acusação. Eu sou inocente. Eu jamais faria mal contra o Luiz Felipe, mesmo nessas circunstâncias. A partir da investigação da morte de Luiz Felipe, a polícia descobriu a existência de um tribunal do crime, comandado por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, na região do Parque Novo Mundo, na Zona Norte de São Paulo. E o Departamento de Homicídios passou a apurar outras três mortes na mesma área, com características semelhantes. As vítimas estavam com as mãos amarradas, foram mortas a tiro e os corpos expostos para os moradores verem. Os assassinatos ocorreram em fevereiro e abril de 2020. A organização criminosa foi procurada por pessoas buscando uma espécie de vingança, porque essas vítimas teriam cometido alguma falha. Durante as investigações, os policiais chegaram até Sandra Ferreira de Lima, conhecida como Irmã Corintiana. Uma peça-chave para esclarecer os crimes. O Ministério Público de São Paulo afirma que ela tinha o papel de ouvir vítimas de crimes sexuais em julgamentos paralelos do PCC. Seria uma espécie de psicóloga ou assistente social do crime e ajudava a decidir a punição dos acusados. Ainda, segundo a promotoria, escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e informações encontradas em celulares apreendidos com Sandra confirmaram o envolvimento dela e de outros dois homens com o tráfico de drogas e o crime organizado. Em depoimento à Justiça, a Irmã Corintiana negou qualquer ligação com o PCC. Mas a própria advogada de Sandra admite que ela já foi integrante da facção criminosa. Ela já não fazia mais parte da organização criminosa, entendeu? A Sandra foi excluída da organização criminosa. Entendeu? Já há muito tempo atrás. A Sandra, no momento dos fatos, ela era líder comunitária junto com outras pessoas da região. Sandra já era uma velha conhecida das autoridades. Havia cumprido um ano e oito meses de prisão por tráfico de drogas. Agora, voltou para a cadeia. Foi condenada a 77 anos de prisão por participação nos quatro homicídios e por integrar organização criminosa. Ao invés de procurar outras provas, ficou muito mais cômodo ouvir uma testemunha protegida e, através dessa testemunha, dar credibilidade a essa testemunha protegida e achar que aquilo que foi falado foi tido como a verdade real. Estamos aguardando a apelação e eu espero de verdade que a Justiça, nesse caso, seja feita. Para o Ministério Público, Sandra e outros integrantes do PCC que atuavam nas comunidades do Parque Novo Mundo queriam mandar um recado claro que a facção é que mandava na região. Na realidade, o que se verifica é um instrumento de perpetuação do poder. Ele não está preocupado em atuar para superar a atuação do Estado. Então, vamos lá.